Quem me guia, se a tempestade me alcança, tu és meu abril. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus, a minha santação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se põe, a noite chega. Se a tempestade me alcança, tu és meu abril. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. E me faz andar sobre as águas. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Se o mar me sumergir a tua mão, me traz a dor para respirar. Tu és o Senhor, Tu és o meu caminho A sua malvação é do meu voto Minha paixão, minha canção E o meu voto Aleluia 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 Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite Eu me lembro que com 5 anos de idade Caçula de 10 irmãos E eu pelo meio da rua começava a ficar cantando Eu não entendi o que acontecia quando eu começava a adorar o Senhor E meu irmão Eu começava a adorar o Senhor com tanta fome Muito, mas muita fome Caçula de 10 irmãos Mãe muito doente Pai literalmente ausente E Deus começou a usar um casal para começar a me levar para a igreja E durante o período que comecei a ir para a igreja Muito pequenininho Passando com muita fome, muitas necessidades Deus começou a operar na minha vida E você mãe e pai Não tem noção do efeito em casa Quando você traz seus filhos para a casa do Senhor Algo tremendo está acontecendo na vida Eu tenho um filho mais tarde E se eu conseguir chegar até aqui hoje nesta vigília Foi porque Deus usou um casal para começar a me levar para a igreja E hoje eu sou casado Meu irmão Deus trabalhou grandemente na minha vida Eu tenho duas meninas maravilhosas Tenho uma esposa maravilhosa E me prove Deus meu irmão De me fazer chegar até aqui hoje Para dar seu testemunho Para falar para você Pais Não se esqueça de levar seus filhos para a casa do Senhor Traga seus filhos para a casa do Senhor Satanás ele está trabalhando em favor das crianças Porque Satanás ele entende meu irmão Quando ele trabalha na vida da criança é muito difícil Quando ele é adulto Ele se vê literalmente livre Das emoções Do físico, do emocional Então preste atenção você pai e mãe nesta noite Nesta madrugada Traga os seus filhos e ore pelos seus filhos Não se esqueça jamais de orar pelos seus filhos meu irmão Pare sempre, pare sempre Sempre ore pelos seus filhos Porque o Senhor tem muita coisa para fazer na vida dos nossos filhos Assim como Deus fez na minha vida Aleluia Você pode aglificar o Senhor nesta madrugada por isso? Aleluia 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 Obrigada.